A minha saudação é com a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar a tua vida, a tua casa, teu ministério, tua família, em nome de Jesus. Vamos estar meditando numa palavra de Deus, uma palavra revelada, uma palavra que o Espírito Santo de Deus tocou no nosso coração de falar para os irmãos aqui nesta manhã. E Deus colocou um tema no nosso coração, nós queremos estar compartilhando com os irmãos esta mensagem bíblica, que diz assim, a pureza do Evangelho, oh aleluia, carta de Corintos, segundo aos Coríntios, capítulo 6 e versículo 6, diz-nos assim, com pureza, com ciência, com longa amenidade, com mansidão, com o Espírito Santo, com o amor não fingido, com a palavra da verdade, com o poder de Deus, por meio das armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, por enganadores, porém verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como morimbundos, mas eis que vivemos como castigados, mas não mortos, como pesarosos, mas sempre regozijantes, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como não tendo nada, mas possuindo todas as coisas. Santo é o nome do Senhor. Aqui o apóstolo Paulo está falando acerca da palavra de Deus, acerca do poder de Deus que saia, que era pregado, que era evangelizado, com pureza, com longa amenidade, com mansidão, aí ele mostra as consequências que o Evangelho puro, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho da porta estreita, do caminho apertado, trouxe entendimento para o apóstolo Paulo, que ele começou a entender que o que ele fazia para o Evangelho, aleluia, era tudo para a honra e glória do nome de Jesus. E ele diz assim no versículo 7, com a palavra da verdade, com o poder de Deus, por meio das armas da justiça, a direita e a esquerda, o crente tem que estar revestido das armaduras, amados, aleluia, porque a palavra ela é o poder de Deus, a palavra ela é a direção de Deus, a palavra ela é a verdade, Jesus mesmo disse, conhecereis a verdade e a verdade vós vos libertará. Essa palavra é o poder de Deus, amados, santo é o nome do Senhor. Versículo 8, por honra e por desonra, por infame ou por boa fama, como enganadores, porém verdadeiros, oh, aleluia, oh, que o Evangelho traz a revelação da palavra para o apóstolo Paulo, entendendo acerca da hospitalidade, entendendo acerca da assistência, entendendo acerca da previdência, da preeminência, de uma obra sem, aleluia, justiça, uma obra sem salário, uma obra sem direito nenhum satisfatório, oh, aleluia, isso é a obra do Evangelho, meus irmãos, aleluia. Muitos acham que, quem sabe o apóstolo Paulo estava ganhando muito, mas estava ganhando muitos, muitos não honravam a sua entrada, mas é como se estivesse honrado, oh, aleluia. Versículo 9, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como morimbundos, mas eis que vivemos, como castigados, mas não mortos. Então, naqueles tempos do apóstolo Paulo, ele sofria muita perseguição, mas ele entendia que o necessário era que ele cumprisse aquilo que Jesus lhe determinou, que ele ia sofrer muito pelo Evangelho. A coisa muito interessante é nós não ser conhecidos neste mundo, mas ser conhecidos lá na glória, ser conhecidos, aleluia, pelas nossas obras, ser conhecidos pelas nossas ações. É isso que nós temos que entender, meus irmãos. Nós não temos glória neste mundo, não temos glória no céu, a glória seja dada ao nome de Jesus. Nós não temos reconhecimento na terra, nós não temos fama, nós temos sim a certeza e a convicção que um dia nós vamos ser arrebatados e morar com Jesus no céu. Santo é o nome do Senhor. Como o Pesaraus, versículo 10, mas sempre regozijantes, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como não tendo nada, mas possuindo todas as coisas. Então aqui mostra claramente que Paulo está sempre disposto a falar, pregar, aconselhar, revelar. Oh, aleluia. Paulo está sempre pronto para falar desse amor, para enriquecer muitas pessoas, através desse Evangelho. Então que Deus possa te abençoar nessa manhã, que você venha pregar com pureza esse Evangelho. Pregar com uma revelação do Espírito Santo para a tua vida, porque o Evangelho é puro, meus irmãos. O Evangelho é sincero, o Evangelho é a porta estreita e o caminho apertado que nos conduz à salvação. Então Paulo aqui, ele mostra um pouco da pureza desse Evangelho de Jesus, que ele aprendeu e procurou, aleluia, passar para as outras igrejas, como aqui a de Corinto. Ele mostra para a Corinto um pouco do seu testemunho e mostra um pouco claramente da pureza do Evangelho. Do que o Evangelho fez na sua casa, na sua vida. Oh, aleluia. E com os que estavam ao seu redor, o que a pureza do Evangelho alcançou. Oh, aleluia. A pureza do Evangelho tem que alcançar vidas, meus irmãos. A pureza do Evangelho tem que alcançar almas ao teu redor. As pessoas tem que olhar para você e ver, realmente aquele irmão ali é um servo de Jesus, é uma serva de Jesus. O Evangelho nele é pregado. O Evangelho nela é pregada. Oh, aleluia. E que nós possamos, cada dia a mais, entender essa pureza do Evangelho. Pregar essa pureza, esse Evangelho simples, esse Evangelho humilde de Jesus Cristo. Vamos orar e pedir para que o nosso Deus venha nos ajudar a continuar levando a pureza do Evangelho. Pai Serechal, estamos aqui no dia 13 de outubro de 2021, Senhor. Uma palavra revelada, meu Deus, para o coração do teu filho, da tua filha. Meu Deus, eu te peço que neste momento, que o Senhor possa alcançar vidas, alcançar famílias, ministérios. Que o bálsamo da tua glória venha a ser derramado de uma maneira sobrenatural. Sobre a vida de vidas, sobre a vida do teu escolhido, das tuas escolhidas. Meu Deus, que o Senhor possa alcançar vidas através desta palavra. Que esta palavra venha a alcançar vidas. Venha a alcançar ministérios. Venha a alcançar homens, mulheres, jovens, idosos. Que esta palavra venha, meu Deus, ser direcionada a um coração do teu filho, da tua filha. E que nós possamos, meu Deus, cada dia a mais, estar revelando a pureza do Evangelho. E que o teu nome, Jesus, venha a ser glorificado para a honra e glória de Deus Pai. Amém. Você que ainda não é inscrito, se inscreve nesse canal. Deixe seu like, é muito importante. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe seu pedido de oração e seu comentário, meus irmãos. Nós estaremos ajudando você também. E o nome de Jesus vai ser glorificado. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.